A paz do Senhor, igreja, vamos abrir as nossas bíblias aí no Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, Marcos capítulo de número 6, Marcos capítulo de número 6, você vai ver esse texto e vai dizer, nossa, mas esse texto é muito conhecido, e às vezes a gente entra em luta também, porque até quinta-feira, eu buscando, buscando, e, puxa, eu não encontrava a palavra, e aí vim para esse texto e falei, mas esse texto todo mundo conhece, todo mundo já pregou na igreja, os irmãos conhecem esse texto muito bem, mas queridos, como é bom quando aquilo que a palavra já nos diz, ela renova em nós isso, parece que o Espírito Santo faz saltar aquelas palavras e vem algo diferente, para mim veio, para mim veio, eu não estou muito bem hoje, não, gozador, não tem como é que chama esse negócio aí que eu tenho agora, sinusite, que negócio, nunca tive isso aí, né? Aí veio uma gripe, veio duas, e fui no médico essa semana, a Elza me levou e aí enfiou o negócio no meu nariz, que parece que mexia no meu cérebro todinho, a Elza até brincou com o médico, falou, ele vai vomitar, eu conheci, vai vomitar, eu disse, senhor aí, doutor, tá? Bem, mas eu estou na mão do pessoal do São, como o nosso pessoal do São é o melhor que tem no Vale do Paraíba, e eu estou muito bem, eles vão dar o ganho suficiente para eu conseguir ministrar nesses três cultos, né? Mas queridos, o texto que eu vou falar, eu acho que vocês já sabem, já falei o capítulo aí, é tempestades, fala de tempestades, né? Quantas nesses 26 anos nós estamos caminhando aqui, né? Uma boa parte da nossa vida que nós estamos dando para os irmãos também, né? Mas nesses 26 anos, quantas tempestades a igreja enfrentou? Enfrentou muitas tempestades, e certamente ainda vai enfrentar. Quantas tempestades você, individualmente, tem enfrentado? E como família também tem enfrentado? Talvez você esteja enfrentando, como eu estou enfrentando, uma tempestade agora, você está no meio da tempestade, né? E outras virão, né? Mas, queridos, cada vez que nós enfrentamos uma tempestade, e parece que o diabo se levanta e diz, dessa vez nós nocauteamos a renovada, dessa vez nós nocauteamos aquela família, dessa vez nós nocauteamos aquele irmão, aquela irmã, tal, tal, mas eu fico pensando, às vezes, como é que o diabo deve ficar enfurecido, e eu comigo penso, dessa ele desiste, né? Porque cada vez, parece que nocauteou, mas a igreja levanta mais forte, né? Parece que ele te nocauteou, você pode, eu sei que alguns aqui, irmãos, estão enfrentando tempestades, né? As mais variadas, um tipo de tempestade, o outro tal, mas você vai se levantar mais forte. Sabe por quê? Porque nós, coletivamente, somos igreja, individualmente, somos igreja, e a palavra, e essa igreja, ela não tem mãe, ela não tem uma outra igreja, ela tem pai, nasceu no coração de Deus, né? E, queridos, com certeza, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós, coletivamente, e não vai prevalecer contra a sua vida também, amém, queridos? Então, aí, abra aí, você já abriu em Marcos, capítulo 6, vamos ler aí a partir do versículo 45, queridos? Jesus anda sobre as águas, acharam, né? Eu vou ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, quarta vigília, quer dizer, entre as três e as seis da manhã. Penso que Jesus aqui foi socorrer os discípulos ali pelas quatro horas da manhã, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Já viu quando você tomou susto? Eles gritaram, gritaram muito, ficaram com medo, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas, logo lhes falou e disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde a portaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leito os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na ola da sua veste. E quantos a tocavam, ficavam curados. Curve sua cabeça, vamos orar agora nesse momento. Deus, bom é estar com a tua igreja e bom é estar na tua presença. Bom é começar esse dia contigo, Senhor. Por isso, Pai querido, nós colocamos agora a tua igreja. Cada vida que aqui está, cada entendimento, o nosso coração, tanto agora para ministrar a tua palavra, como para também aprender mais uma vez, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, que no poder do teu Santo Espírito, essa palavra seja ministrada, mas não somente ministrada, ela seja acolhida, guardada. Repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo toda a força contrária. Toda tempestade que tem que ser levantado. Senhor, abençoa os teus filhos, a tua igreja agora, que eles possam receber com o coração aberto, Senhor. E esquecendo agora esses momentos de lutas, de dificuldade, sabendo que tu és o Deus da vitória, Senhor. Que toda obra de Satanás, tentando roubar a palavra do Senhor, nos nossos corações, nos nossos corações, no entendimento, Senhor. Toda perturbação nós ordenamos sai em nome de Jesus. Toda preocupação, toda ansiedade, nós ordenamos sai em nome de Jesus. Toda inquietação bate em retirada das vidas desse lugar. Em nome do Senhor Jesus. E que os nossos corações se calem, se acalmem e se aquetem na presença da tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós... Não adianta pintar um quadro que não existe, que dá tudo certinho. Ah, você anda com Deus, dá tudo certinho. Não é assim. A vida não é assim. E eu quero compartilhar aqui, aquilo que os seminaristas aprendem aqui com o pastor Glaucio, no seminário. Hoje não é um bate-papo, não é uma prosa. Hoje é um sermão mesmo. E é um sermão textual. Eu gosto de sermão do textual porque vocês aprendem no seminário, nós aprendemos aqui, que tudo sai do próprio texto. Não tem jeito de errar. Não tem jeito de, sabe, enfeitar tudo que se fala de um sermão textual. Sai de dentro do próprio texto. E eu descobri algumas coisas, Deus falou ao meu coração, muito, muito interessantes para a minha vida. E sei que vai abençoar a sua vida também. Por exemplo, eu descobri oito verdades para praticar na nossa vida. Então, o nosso tema. Oito verdades que nós encontramos nesse texto. E nessa, você pode dizer assim, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Sim. O que é bom, está escrito lá, é verdade. O que é ruim, está escrito lá, é verdade. O que deu vitória, é verdade. O que também trouxe derrota, é verdade. Mas essas verdades confrontam a nossa vida. Quantas vezes aqui, nesse tempo aqui, muitos vieram conversar comigo, revoltados, tal, isso, aquilo. E depois, com o passar do tempo, viram que é aquilo mesmo. São verdades que confrontam. Essas verdades confrontam. Mas não é para nós diminuirmos. É para nós conseguirmos vitória. Para nós andarmos mais na presença do Senhor e entendermos mais a mente do Senhor. Agora, a questão de tudo é o nosso tema. Como? Oito verdades. Como passar pelas tempestades da vida, diga, sem naufragar. Sem naufragar. Tempestades. Não adianta, todos nós enfrentaremos. A questão é, como passar pelas tempestades da vida, sem naufragar. Essa é a grande questão, porque muitos vão naufragar. Quando passam por tempestades, vão naufragar. Então, nós vamos ver aqui, versículo por versículo, o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Olha aqui, são apenas 12 versículos. Se você ler na sua casa, em 10 minutos, você vai ler algumas vezes esse texto aqui. É assim que a gente faz para a palavra entrar, não é numa vez só. Não é entrar no nosso coração, no nosso entendimento. Versículo 45 diz aqui, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, queridos, vamos ter essa proposta aqui nessa manhã de aprendermos com o Senhor Jesus e com os discípulos, porque os discípulos aprenderam aqui. Então, vamos abrir o nosso coração para nós aprendermos essa grande verdade que abre os horizontes para nós, para nós conseguirmos passar a jornada da vida e não naufragar. Olha a primeira verdade que eu encontro aqui, não é? O que guia a nossa vida, o pastor Glaucio falou aqui, nós nem conversamos sobre o texto aqui, não é? Diga comigo, primeira verdade, o que guia a minha vida é a palavra de Deus. Na questão da alma, queridos, nós temos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E é impossível viver sem os sentimentos e sem as emoções, é a questão da alma. Era Jesus, muitas vezes, quando Jesus chegou lá com Marte e Maria, Lázaro havia morrido, quando as irmãs choraram, ah, porque o Senhor teve longe, se o Senhor estivesse aqui, isso não ia acontecer, talvez ele nem tivesse morrido e tal, e choraram. E ao ver Jesus, Jesus, ao ver as irmãs chorando, o que a palavra de Deus diz? Jesus chorou. Sentimentos, emoções, uma família que ele amava. Às vezes eu até, não brinco não, falo a verdade. Quando Jesus chegou lá e elas começaram a chorar, e que Jesus exclamou, né? Lázaro, sai para fora. Eu fico pensando assim, meu Deus, é o Deus que desceu dos céus e veio à terra para nos dar ensinamento. Já pensou se Jesus diz assim, lá eram muitos túmulos. Se Jesus fala assim, mortos, mortos, sai para fora, sem pronunciar. Mas ia ser tanto morto que ia levantar naquele lugar. Deus é maior do que você e eu, pensamos, queridos. Mas ele se emocionou. Então, o que guia a nossa palavra, a nossa vida, é a palavra de Deus. Não são sentimentos, sentimentos é bom sentir. Mas você não pode ser guiado por sentimentos. Ele faz parte da nossa vida. Emoções são importantes. Mas você não pode ser dirigido por emoções. Você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a palavra. Não tem pessoas que dizem assim, olha, precisa ter uma teofania. Se Deus mandar um anjo de luz, ou se o Senhor se transformar num anjo de luz e vier aqui e falar, aí eu acredito e tal. Deus não vai fazer isso. Precisa ter algo, sabe, sobrenatural. O nosso Deus já é o Deus de sobrenatural. Precisa ter algo místico para eu acreditar. Não. O que guia a sua e a minha vida tem que ser a palavra de Deus. Aí nós não vamos naufragar. Vamos passar muito menos decepções na nossa vida. E olha o que diz aqui. O que Jesus falou para os discípulos? Compeliu Jesus a passar para o outro lado. Ele mandou. Eles falaram, ah, mas o Senhor vai ficar aqui sozinho? Não, vai com a gente. Não. Então, ele falou, passem para o outro lado. Ele ficou. Ele foi fazer alguma coisa que depois nós vamos ver aqui. Algo importante. Mas o que guiou os discípulos a passar? Parece que Jesus jogou ele no meio da tempestade. Não. Mas eu acho muito lindo aqui, quando essa palavra diz aqui, compeliu Jesus, eles a passar para o outro lado. No barco. O barco aqui pode significar, representar a nossa casa, pode representar a nossa vida, a igreja, a empresa, o local que você trabalha, o negócio que você tem. Não é para nós ficarmos... Na realidade, é para nós tomarmos uma posição espiritual. O mundo espiritual é magnífico, é tremendo. E só aquele que nasceu de novo entende o mundo espiritual. E às vezes não entende, mas aceita porque está escrito coisas tremendas e que acontecem. Então, tudo o que eu fizer, presta atenção, diga comigo, tudo o que eu fizer na minha vida tem que ser guiado pela palavra de Deus. Eu não posso ir lá e comprar um carro só porque eu tenho dinheiro no bolso ou no banco. Eu não posso trocar de casa só porque eu posso fazer isso. Então, tem que ser guiado. Eu tenho que ter a resposta da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que falar o meu coração, tem que vir paz. Por isso, quando não vem paz, quando você vai fazer alguma coisa, não faça. O Deus que nós servimos é o Deus da paz. Então, nós somos tudo na nossa vida. Tem que ser guiado pela palavra de Deus. Não é, de repente, você pensa de uma forma, tem pessoas que acham que eu vou entrar ali e Deus vai falar alguma coisa e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque vai ter momentos que você não vai poder ter a palavra. Pega a sua Bíblia, levanta ela e fala assim, ó, esse é o meu manual. Esse é o meu manual. O engenheiro tem o seu manual, o médico tem o seu manual, o dentista tem o seu manual, o assistente social tem o seu manual. Todos têm manual. O seu manual de vida é a palavra de Deus. Vai ter momentos, quando você vê lá, você vai no médico, ele pega um livro, e fica olhando o que receitar, você, o que você pensa? Hum, esse médico é novo. Depois de alguns anos, se ele for uma pessoa aplicada, ele não olha mais. Acontece aquilo que a irmã contou aqui. Ele olha, eu sei o que ele tem. O manual dele está onde? Na mente, no coração dele. Vai ter momentos que você não... A luta, a tempestade é tão grande que você não tem tempo de consultar. Mas aí a palavra de Deus vai brotar na sua mente. Amém, queridos? Não dá tempo de consultar. A luta é tão grande e tal, e às vezes os confrontos são tão grandes. Mas a palavra, como é que algo vai... Não, Deus vai falar. Como é que você vai falar de alguém, ou alguém vai falar com você que não existe intimidade? Deus vai falar com você. A palavra certa vai brotar nos seus lábios. Não é isso que o Senhor Jesus falou? Os discípulos falaram. Mas o que nós vamos falar quando acontecer isso ou aquilo? O abrir da sua boca e o pôr aí as palavras na sua boca. O que você vai falar que você não sabe? Que você não tem intimidade. Então, esse é o nosso manual. E para manejar bem o barco aqui, o que nós precisamos saber? O que o nosso comandante diz. O que o nosso comandante diz. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer a mente de Deus. Mas, se nós, os cientistas dizem que a mente do homem é muito fértil, né? Que nós somos feitos semelhantes ao Senhor. E vocês devem ter lido pesquisa aí, que o ser humano usa apenas quantos por cento da mente? Seis por cento. Os dez já foi, já diminuiu. Por causa do pecado e tal. Seis por cento, né? Que ele diz, quando você tem um encontro com o Senhor, isso aí vai aumentando o seu entendimento com o Senhor. Ele vai renovando até a sua mente, o seu coração. Te mostrando coisas, né? Revelando coisas que você antes não sabia. A segunda verdade que eu encontro aqui. Olha. Há um só Deus. Diga, um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Homem. O texto lá diz isso. Homem, né? Primeira de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo e Jesus, homem. Então, queridos, não adianta dizer de Pedro, de Paulo, né? De André, de Tiago, de Maria, de José. Não adianta dizer isso aí, né? E não é também pelo outro lado. Pelo contrário. O cristão, verdadeiramente instruído, o povo de Deus, o povo evangélico, teria que amar mais a Pedro, mais a João, mais a Maria, que foi o canal de entrada para o nosso Salvador. Mediador, o único canal para vir a essa terra, deveria amar mais essas pessoas aí. Mas lembre-se, a própria palavra de Deus diz, há um só. Um só. O que é mediador? Intercessor. Essas pessoas foram, Pedro, João, José, Maria, foram usados tremendamente pelo Senhor. No caso de Maria, ainda mais quando Deus olhou para a terra, o que que ele... Vou procurar aquela pelo qual eu vou enviar o Salvador. Canal de entrada. Quem que ele achou? Maria. A melhor das mulheres que havia na terra. Então, quer dizer, nós temos que ter, sabe, não desprezar. Esses são chamados, quando você lê a Bíblia, São Paulo, São Pedro. Então, são pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. Mas se curvar, nós pedimos, nós clamamos, é a palavra que diz, e eu descubro nesse texto mais uma vez. Há um só intercessor. 1 Timóteo 2, 5. Entre Deus e os homens. Cristo e Jesus, homem. Olha. O que que diz aqui, olha. Versículo 46. E tendo despedido, e tendo-os despedido, despediu os discípulos, né? Subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar. Eu acho lindo, fascinante, eu trabalhei 30 anos em empresa, eu acho lindo, fascinante isso, queridos, né? Que o teu chefe chega lá e fala, olha, faz isso aqui, faz esse trabalho, né? Quanto tempo? Ah, dois dias, tal, tal. Ele só vem pegar depois, né? A maioria nem se informa, né? O nosso Deus, o que ele manda fazer, ele faz também. Ele já fez, né? Então, eu acho lindo, maravilhoso isso aqui. Sabe essa expressão? E tendo-os despedido, ele não foi tirar uma soneca, né? Ele não foi respirar um ar mais leve lá na montanha, né? Ele tinha uma missão, né? Ele queria mostrar para os discípulos algo maravilhoso. E mostrou. Quer dizer, os discípulos estavam lá. Eles tinham que atravessar para o outro lado, era a ordem de Jesus, né? Vão para outra margem. E eles obedeceram a palavra do Senhor. Mas o que ele fez? Jesus ficou lá, orando, intercedendo por eles. Eu acho maravilhoso. Eu acho lindo isso aqui, né? Quando eu posso olhar aqui, né? Eu vejo também que muitas pessoas, através de todos os tempos da história, nós vemos que as pessoas têm buscado muitos intercessores. Têm buscado intercessores nos céus. O anjo, os anjos não são intercessores, né? Os anjos são seres criados. Quando você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, é lindo, maravilhoso. Os anjos foram criados para trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, você está trabalhando, né? Jesus está orando, ele é intercessor. Se ele tiver que mandar anjo, ele vai mandar anjo, né? Mas não é para se curvar. Lembra quando o anjo apareceu lá para Josué e o Josué se curvou diante do anjo? Levanta. Eu sou igual a você, né? Você deve se curvar diante daquele que me mandou. Queridos, né? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso isso. Quando nós olhamos na palavra de Deus aqui, eu vejo isso. E as pessoas têm buscado intercessores no céu, né? Anjos, querubins, serafins, né? Quantos se próximam diante de anjos, criaturas criadas? Quantos têm buscado intercessores na terra? Às vezes tem pessoas boas, né? A irmã da minha mãe foi freira. Eu nasci num convento de freira por conta disso, né? Mas quando eu aceitei Jesus, foi uma luta, uma guerra na minha casa. Eu era garoto, né? Mas foi uma verdadeira guerra. Até os meus filhos, quando pequenos, falaram, mas os tios são tão legais, são tão bons. Papai, parece que você, quantas vezes o Glaucio Davi fala, parece que você gosta mais da igreja do que dos seus irmãos. Não, né? É diferente. São famílias diferentes. O sangue fala muito alto, né? Mas, queridos, quantas lutas se enfrenta por causa dessas questões? Quantos buscam intercessores que foram criados para estar lá glorificando o nome do Senhor e trabalhando? Os anjos trabalham a teu respeito, a teu favor, né? Quando Deus dá ordem, Ele vem trabalhar. Agora, queridos, quantas procuram intercessores aqui na terra também? Se prostram diante. Quantos buscam intercessores até no inferno? Não buscam? A Bíblia é bem clara. Quem consulta mortos está procurando o quê? Trevas, né? Quantos? E você vê, conheci muitas pessoas assim, que são pessoas boas, organizadas, né? Que têm padrão moral, mas estão no erro. Por quê? Porque procuram intercessores do inferno, né? Buscando lá, ah, o que estava morto, veio, falou, tal. A Bíblia é bem clara, bem clara sobre isso. Então, esse texto nos mostra muita coisa assim, né? E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar, né? Então, o texto revela Jesus nessa posição, né? Quando você está trabalhando... Vira por mão e diga, quando você está trabalhando, Jesus está intercedendo por você. Quando você está dormindo, Jesus está intercedendo por você. Quando você tem um problema na família, Jesus está intercedendo por você. Quando você está em lazer, Jesus está intercedendo por você. E essa é a função do nosso Senhor, queridos, né? Ele é o nosso Senhor. Ele não falha, não pode falhar, né? Ele está dizendo, pai, se for preciso, se o problema for tão grande, pai, libera os teus anjos em favor dos meus filhos, dos teus filhos, né? Lembram lá em Mateus capítulo 26? É um texto muito lindo que eu acho ali. que em Mateus 26, foram prender Jesus. Aí veio os guardas, veio uma multidão. Aqueles também que acompanhavam o sumo sacerdote, que também perseguia Jesus, né? Muitos sacerdotes perseguiram Jesus. Chegaram lá e Pedro tinha dito, nunca te deixarei. Não, não. Você vai me abandonar, Pedro. Vai ter um momento que você vai... Não, todos podem, eu não. O que que o Pedro fez? O primeiro que se aproximou, Pedro sacou a espada aí. Estou falando com a mão esquerda porque os teólogos dizem que ele era canhoto. Tá, cortou a orelha do camarada lá. O camarada lá chamava Malco, servo do sumo sacerdote. Aí Jesus olhou aquilo lá. A cirurgia mais rápida que eu já li na minha vida. E depois disse que não deu defeito. Pegou a orelha, colocou de novo no camarada lá. Colou na hora, não teve nem que fazer pós-operatório, nada e tal. Pedro, não é assim que eu te ensinei. Aqueles que usam a espada, pela espada vão cair, Pedro. Não é dessa maneira. E quando questionaram, que devem ter que questionado. O que que Jesus falou? Mateus 26, 53. Olha, eu poderia pedir ao meu pai. E ele mandaria legiões de anjos. Legiões. O texto lá de Mateus 26 nos diz assim, olha. Eu poderia rogar o pai e ele me mandaria mais, mais, diga mais, de 12 legiões de anjos. Quer dizer, você contando, havia legiões, estava falando no sentido romano, de 6 mil soldados, 8 mil soldados, 10 mil soldados, 12 mil soldados. Peguemos a menor. Jesus falou, Pedro, se eu quisesse, essa multidão está aqui, os guardas estão aqui. Eu rogaria ao meu pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Se você calcular pelo menor, Jesus estava dizendo, ele me mandaria 72 mil anjos. Vocês conhecem a Bíblia. Sabe que quando Israel, Jerusalém foi cercada, o que que aconteceu? O exército mais terrível, a Síria, cercou e o rei clamou, se humilhou, o povo clamou. Quantos anjos Deus mandou? Um, diga um. Jesus falou, se eu pedisse agora, meu pai mandaria mais de 12 mil. O povo lá, o rei clamou e o povo clamou, levou o povo ao jejum. O Senhor Deus mandou um anjo. Um anjo, numa noite, matou 185 mil soldados e botou o resto para correr. Um anjo. Jesus falou, Pedro, não sobraria nada aqui. Ele é o intercessor. Na cruz, o que que ele fez? Pai, perdoa. Pai, dá mais uma chance. Pai, não olha. Pai, eles não sabem o que eles fazem. Tem misericórdia deles. Ele é o intercessor. Daquele que está indo contra ele. Imagina de você, de mim, queridos. Então, o poder do Senhor. Quando eu vejo esse texto aqui, quando você vê lá Isaías 49,15, às vezes você acha que Deus se esqueceu de você. O que que diz o texto lá? O Senhor diz para a sua igreja hoje, nessa manhã, como ele disse ali naquele tempo. Ainda, diga ainda. Esse ainda quer dizer, é uma aberração, mas pode acontecer. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, que está no seu ventre, ou que saiu do seu ventre, mas que depende totalmente dela. Ainda, diga ainda, quer dizer, é uma aberração, no conceito de Deus não deveria existir. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, do fruto do seu ventre, ele disse para a igreja batista renovada hoje, que ele disse para o povo de Israel, eu jamais me esquecerei de ti. Esse é o justo intercessor, queridos. Esse é o que não falha, é o todo poderoso, é o Deus sobrenatural. A terceira, então, quer dizer, é Jesus Cristo, filho de Deus, amém? Todos os outros que passaram, porque senão daqui a pouco acontece, que nem em muitos estados do Brasil aí. Morre, pode ser um padre, pode ser um pastor, uma missionária, pode ser... Morreu, aí fez tanta coisa boa, vai lá, aí começa a fazer milagre, quem faz é o Senhor, amém? Ah, você pode levar alguém ao milagre, mas se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. A terceira verdade que eu encontro aqui, que é um confronto, né? Tem momentos que parece que você está sozinho. Você já não passou tanta luta, às vezes? Talvez esteja passando. Ô Senhor, mas você se sente sozinho. Parece que você está sozinho. Vai haver momentos que você se sente sozinho, a terceira verdade aqui, né? Há momentos que eu vou trabalhar, e há muitos momentos que... Puxa, mas eu estou nessa causa sozinho, será que só eu que estou vendo isso? E tem momentos que você... Mas nem Deus está comigo. Não tem momentos que parece que nem Deus está com você, que a coisa não dá certo e tal, mas você está sendo movido por uma palavra, palavra de Deus. É diferente, queridos, né? Pode não ter nenhuma outra confirmação de palavra para te ajudar. É bom quando você fala alguma coisa e a pessoa diz, eu estava sentindo isso. É Deus falando com aquela pessoa e confirmando. Mas tem momentos que não vem nada, né? Você vê um projeto estar no seu coração, ou você faz alguma coisa, mas você não foi guiado por sentimentos, por emoções. Você foi guiado pela bendita palavra de Deus. Mas mesmo assim, talvez você esteja enfrentando uma luta e dizendo, né? Olha, parece que eu estou sozinho. Parece que essa tempestade não acaba nunca. Mas tem uma palavra que ela vai brotar lá dentro de você. Vai vir para o seu coração. Vai vir para a sua mente, para o seu entendimento, né? Então, quando você sentisse sozinho, os discípulos sentiram isso. Começou a ventar, as ondas eram tão grandes, né? Que, com certeza, um pouco daquela água fria, gelada, começou a bater nos pés deles, eles usavam sandálias, né? E eles começaram a sentir, né? E aí, pode haver o questionamento. Por que? Nós estamos aqui sozinhos. Eles tinham recebido uma palavra, né? Mas havia alguém que estava intercedendo em terra por eles. Jesus, o Filho do Deus vivo, né? Diga comigo, há momentos em que eu poderei agir Apenas pela palavra de Deus. Debaixo da palavra de Deus. E você vai se sentir sozinho. Parece que as portas se fecharam. Parece que aquela empresa fechou. Não. Mas alguém está intercedendo por você, querido. E a Bíblia diz, né? Que a Bíblia afirma, né? O justo, muitas vezes, né? Sempre, mas nesses momentos em especial. Viverá por fé. Fé naquele que ele acredita. Naquele que pode todas as coisas, né? Então, há momentos que você só vai viver por fé. Fé no quê? No que alguém disse? Não na palavra de Deus, né? Há momentos que você vai ensinar por fé, exortar por fé, dar o passo por fé. Vai receber crítica e tal. Mas lá na frente vão dizer, Puxa vida, né? Essa pessoa estava baseada na palavra de Deus. Então, diga comigo, fé? É trabalhar com a palavra de Deus no meu coração. Crendo que Deus não erra. Crendo que a palavra de Deus é verdadeira. E que ela sempre vai cumprir o seu propósito. Ela sempre vai cumprir o seu propósito. Não tem tantos que andavam com o Senhor hoje e não andam mais? Naufragou. Naufragou. Não entendeu. É possível Deus ir lá e resgatar? É. Quando acontecer isso aí, continua remando. Quando acontecer isso, continua acreditando. Ah, mas não vai acontecer nada. Continua crendo naquele que você está servindo. Mas eu sou tão limitado. Mas você está aprendendo. Ah, mas eu não consigo. Mas você vai conseguir. Porque aquele que pode todas as coisas consegue por você. Amém, queridos? Ah, mas eu não vejo cura. Mas o Deus que cura vai estar presente na sua vida. Ah, mas eu não vejo um escape aqui. Mas o Deus que dá o escape vai dar o escape para a sua vida. Então, quer dizer, eu acho lindo, maravilhoso. Porque nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Há momentos que vai ser só a palavra, só a palavra. Há momentos que você... A luta é tão grande, o confronto é tão grande, que não dá tempo de consultar o livro. Mas o médico experiente, o profissional experiente, o engenheiro experiente, ele vai chegar e vai dizer, eu sei o que está acontecendo aqui, vamos examinar isso, aquilo e tal. Porque já está dentro da pessoa, queridos. O médico pode virar e dizer assim, você está falando comigo ou com Deus? Ah, estou falando com os dois, está certo. Mas eu estou falando com aquele que pode, que é maior do que o médico, que é maior do que o engenheiro, que é maior do que todas as coisas. Amém, queridos? Então, os discípulos estavam lá. Olha só. E vendo-os em dificuldade... Por isso que eu digo aqui, eu acho lindo e maravilhoso quando você pega aqui... Olha, tem momentos que parece que você está sozinho. Mas olha o texto aqui, não é? E vendo-os em dificuldade... Diga, Jesus manda socorro. Agora você não tem mais força. Está acabado. Chegou o ponto que você não consegue mais. Diga, o socorro está vindo. Aliás, o socorro sempre esteve olhando, mas ele está vindo. Jesus foi lá. Olha, coisa maravilhosa aqui, não é? Palavra de Deus para guardar no nosso coração. Amém, queridos? A quarta, ou melhor, não é? A quarta verdade que nos confronta aqui. Olha, versículo 48. E vendo-os em dificuldade, arremar, porque o vento lhes era um contrário, por volta da quarta vigília da noite, três, quatro horas da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Diga, Jesus vê tudo. Você pensa que está sozinho, mas está te olhando. Você pensa que ele não está nem aí com você, mas ele está ali pronto para te socorrer. Ele vai estar ali sempre. Quando acabar, não tem mais jeito. Pode chegar a esse ponto ou não, mas o socorro vem. Diga, o socorro vem. Jesus vê tudo, não é? Então, queridos, quando os ventos dessa vida nos foram contrários, quando as pessoas, o sistema quiser se opor, não vê hoje o que acontece? O sistema quer se opor, não é? Deus instituiu a família, Deus fez o primeiro casamento, a família é algo de Deus. O que você hoje vê no meio artístico, na mídia, todos, não é? Um ou todos os países se voltando contra a palavra de Deus, esmagando a família. Aí de um lugar simples como o nosso, sai um livro restaurando a família. Alguém que tem voz, alguém que tem força, quem? A igreja, a igreja que tem força. Então, mesmo a sociedade, nós, eu sempre digo aqui, queridos, nós estamos lutando e remando contra a maré. Nós não temos grandes recursos, não é? Não existe nenhum mega empresário aqui, e também não sou contra, se tiver que venha nos ajudar, pode vir. Se com tão pouco a gente faz, com muito, a tendência é sempre fazer mais. Amém, queridos? Não sou contra a estrutura, não. A nossa estrutura é boa. E diga, vai melhorar. Vigílio falou que quando vem aqui, cada vez vem uma coisa diferente. Quando ele vem aqui de novo, ele vai ver coisas diferentes, melhores, não é? Porque tudo é para glorificar o nome do Senhor, não é? Então, Jesus vai entrar em ação. Quando tudo for contrário, Jesus vai entrar em ação, não é? Então, ele não vai deixar você perecer. Eles estavam lá, temerosos. Mas Jesus falou, não, eu vou lá, eu vou lá. Ele já estava olhando, não é? Por quê? João 3,16, o textuário da Bíblia, o que que diz? Porque Deus amou o mundo, não geograficamente falando, as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênio, quer dizer, único, único. Para que todo o que nele crê, mais tenha a vida eterna. O profeta Ezequiel, ele diz no seu livro, que pela vontade de Deus, nenhuma alma se perderia. Mas a Bíblia mostra que o inferno está cheio e vai ficar mais cheio ainda. Mas o céu não é lugar de pouca gente, não, queridos. Você e eu vamos estar lá, amém, queridos? Guiados pela palavra de Deus, né? Então, diga, com Jesus no meu barco. Na minha vida, na minha família, nos meus negócios, se ele estiver no barco, eu não vou naufragar. Eu não vou perecer. Então, Jesus está acima, queridos. Você pode ir na praia, você pode ir lá, você pode tomar um caldo lá. Quem já que gosta de praia, que não tomou um caldo? Você toma um que o Senhor, ele cuida mais de nós do que nós cuidamos de qualquer pessoa. Amém, queridos? Então, nós temos que crer nisso aí, não é? Então, quando você estiver sofrendo, estiver atribulado, estiver no meio da tempestade, no meio da angústia, da tribulação, lembre-se, você não pode naufragar se você estiver na palavra de Deus. Quantos dizem, ah, mas até tento, mas tem hora que eu não consigo. Creia, continua crendo, né? Mesmo que tudo esteja contrário, né? Você vai nadar contra a maré, mas alguém que ajuda você. Nenhuma onda vai dar caldo em Jesus, queridos. Ele é o criador das ondas. Nenhum tsunami, ele é o Senhor dos tsunamis, né? Nenhum tsunami pode acabar com tudo. Mas com Jesus não, porque Jesus é o criador das águas, do mar, de tudo. A Bíblia diz que tudo, lá em Colossenses, diz que tudo que foi criado, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o criador de todas as coisas. Então, quer dizer, pode vir a tempestade que for, se você estiver no Senhor, né? Aí, a bênção está garantida. E como é bom, né? Que ele cuida tanto, que quando o inimigo prepara algumas armadilhas, ele revela para que, através da oração que chegue a ele, aquilo que seja quebrado. Deus ama demais você, meu irmão. Deus ama demais você, a sua vida, a sua família, né? Quinta verdade que eu encontro aqui, que é algo assim que nos choca, né? Deus se apresenta muitas vezes de forma estranha. Diga isso. Deus se apresenta muitas vezes de forma estranha. Incomum. Não adianta a gente querer entender pelo raciocínio, não adianta. Olha o que diz aí o versículo 49 e 50. Eles, porém, eles estavam lá naquela agonia. Jesus mandou eles irem para lá, né? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, né? E gritaram. Eu lembro uma vez que nós morávamos numa casa e aí tínhamos um cachorro lá e ganhamos aquela casinha com o cachorro e tudo. E aí, de repente, deu muito carrapata e pulga. Aí tiramos o cachorrinho de lá, colocamos, levamos para outro lugar para tratar aquilo lá. E aí tentei pôr fogo na casa. Falei, essa aqui não tem mais gente. Era grande a casa. O cachorro era pequeno, mas a casa era grande, né? Aí nada, nada, nada. Aí enchi de álcool. Joguei uns três litros de álcool e jogava lá. Nada, não pegava fogo, né? Quando deu umas três horas da manhã, foi um estouro. E eu vim por um lado da cama, a Elza foi para o outro, né? E aí, naquela loucura, a Elza gritando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pum! Batemos as duas cabeças, se desentendemos lá. Aí abri a janela. Não sei como. Aquilo acho que esquentou a casinha, pegou fogo. Né? Aí eu falei, depois eu falei assim, tá vendo? Purgatório. O que é que purgatório é uma casinha cheia de purga que no final pega fogo e leva para o inferno mesmo. Então, quer dizer, o senhor trabalha de forma, muitas vezes, estranha, né? Eles se assustaram, né? Olha, pensaram em transitar-se de um fantasma e gritaram, né? Imagina, nós ficamos aterrados, né? De ver aquilo lá. Jesus está voltando? Jesus está voltando, nós devíamos estar subindo, nós estamos aqui, né? Ficamos aterrados também. Agora imagina você ver um fantasma, né? É horrível. Já viu demônio, irmão? A gente já viu muito demônio. É feio demais. Tem uns que tem umas bolas de fogo assim, que anda pelos lugares assim. Você fica, você pode dizer, é um fantasma. É um fantasma, né? Os discípulos aqui olharam. Olha como é que Jesus se apresenta. De uma forma incomum, estranha, né? Ele vem andando sobre as águas. Nunca ninguém tinha visto isso, né? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, né? Só reconheceram depois que ele abriu a boca e gritaram, né? Por que que eles estavam assim? Porque estavam com muito medo, né? Medo do mar, da tempestade. As vezes, queridos, Deus começa a operar na nossa vida de uma forma muito estranha, muito incomum. As vezes você, Deus quer te ensinar algo, você está passando por uma apertura, por uma dificuldade, né? E você até compartilha, né? Aquele que podia ajudar, não ajuda para a sua surpresa. Aqueles outros que podiam fazer alguma coisa, não fazem. Talvez aquele parente rico, né? Que podia, facilmente ele te ajudaria, não ajuda, né? Mas a resposta, a solução, vem da forma mais simples e te ensina coisas tremendas. Nós vimos aqui as pregações, né? O senhor alimentando. Deus não podia pegar Elias e pôr lá numa nuvem, esconder do Jezabel, do Acabe, né? Vai lá. Vai na corrente de queribe, vai lá. O corvo vai te levar pão e carne fresquinha, né? Não me pergunte se ele comeu a carne crua, se ele pôs na rocha lá e deu uma assadinha. Mas eu acho que era mal passada, viu, irmãos? Eu gosto de carne mal passada, né? Bem, ele poderia, Deus poderia fazer coisas maravilhosas para esconder Elias. Vai lá, fica na corrente de queribe lá. Bebe da água da corrente e o corvo, curvo, vai te levar pão e carne, né? Depois sai dali, o que ele faz? Ah, agora você vai lá na casa da viúva, ela está morrendo, não tem nem comida para ela. Vai lá que ela vai dar comida para você. Deus, às vezes, opera de uma forma estranha e incomum, queridos, né? E a solução vem da maneira mais simples. É como Deus dizendo assim, você precisa depender. Instrumentos podem ser usados, Mas você, irmão e irmã, precisa depender unicamente do Senhor. Tua confiança. Até quando você vai no médico, né? Ele está passando alguma coisa, ele é um profissional, estudou para isso e tal. Mas o que você faz? Até quando você vai tomar o comprimido, quando você vai... Deus abençoa, tal, tal. Tudo vem de Deus. Amém, queridos? Então, eu acho lindo, maravilhoso aqui, né? Nós pensamos com a nossa lógica. Mas a lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Às vezes dá certo, mas via de regra não dá. Nós pensamos de uma maneira e Deus pensa de outra maneira, né? Só creia. Ainda que todos os recursos se fechem. Aquele que é o teu intercessor, aquele não vai falhar nunca com você. O socorro sempre virá do Senhor. Então, a verdade é uma só, queridos. Queiramos ou não, né? Eu não estou dizendo que tudo que acontece é o que nós semeamos. Não é, né? Mas a verdade é que a nossa vida é resultado das nossas escolhas, né? Decisões que nós tomamos. E decisão, por exemplo, que o chefe da casa toma, afeta a casa toda. Ele toma decisão por todos, né? Uma decisão que o homem toma, afeta a mulher, afeta os filhos, afeta a vida que há de vir. E não adianta chorar. Ah, mas fulano deu certo porque veio de uma família bastada. Ah, fulano deu certo porque pai e mãe pagou. Ainda que pai e mãe não tivessem os recursos para fazer, né? Deus vai te dar os recursos. Amém, queridos? Ele vai te dar forças para você batalhar. Não adianta culpar pai, culpar mãe. Não adianta nada disso aí, não. O recurso sempre virá do Senhor. E Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, né? Então, Deus muitas vezes não usa o rico, não usa o abastado, né? Mas Ele usa a pessoa mais simples que te traz uma palavra e que Ele te dá um grande livramento ou que Ele te dá uma solução, né? Como? Através dEle mesmo. É o Senhor agindo, né? Aliás, né? Quando Jesus disse para os discípulos, calma, sou eu. Não temas, né? Eles reconheceram a voz do Mestre. Aí eles ficaram, calma, vem para cá. Vem para dentro do barco, Senhor. Para que ficar andando assim por cima da água? Tem outro texto depois que o Pedro falou, posso ir? Olha, o Pedro era metido, né? Posso ir? Vem, Pedro. Enquanto o Pedro olhou para Jesus, ele caminhou nas águas. Sobre as águas. Quando ele sentiu o gelo e ele olhou para baixo, o que que fez? Afundou, né? Então, queridos, eu acho maravilhosa essa palavra, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda, diga ainda. Que Deus permita que você afunde. Quer dizer, eu não estou dizendo que Deus faz isso, mas ainda. E a gente vê alguns casos que às vezes Deus permite que você afunde, né? Mas o salmista, o que que ele diz? Olha, se eu subir ao mais alto céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo das águas, lá estás também, né? Eu acho lindo o texto do Salmo 139, quando o salmista, né? Nos faz nos afirmarmos ainda mais, ou nos afirmarmos mais na palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo, né? No Salmo 139, ele diz assim, às vezes pode chegar num ponto que você está afundando. Não aguento mais, pastor. Esse problema de família, esse problema financeiro, esse problema outro tal. Eu não aguento mais, né? E ele diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, estou perdido. E a luz ao redor de mim se fará à noite? Até as próprias trevas não te serão escuras? As trevas e a luz são a mesma coisa? Ele chega ao ponto que muitas vezes nós falamos só com a mente e nós não entendemos. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde vou fugir do Senhor? Não tem jeito, né? O nosso socorro sempre virá do Senhor. Diga isso. O nosso socorro... O nosso socorro... Sempre virá do Senhor. Sempre virá do Senhor. Olha, a sexta grande verdade aqui que nos confronta, não é? Diga, Deus permite tribulações. Deus permite. Nos permite passar pelo deserto. Nos permite passar pelo deserto. Pelas tempestades. Nos permite passar pelo deserto. Para que eu saiba. Para que eu saiba. O tamanho da minha fé. Não é que Deus nos põe... São verdades também, mas muitos dizem assim, Deus nos põe no deserto, Deus permite as tempestades, para que Ele saiba o tamanho da nossa fé. Ele sabe tudo. Não é isso. É para que nós saibamos o tamanho da nossa fé. Porque Ele já sabe. Olha os versículos em que baseamos aí. Versículos 51 e 52 de Marcos 6. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Quando Jesus está no barco. Tempestade pode continuar, mas você está seguro. Ali ela parou. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Queridos, nós esquecemos o que Deus faz na nossa vida muito facilmente. É que nós, evangélicos, crentes no Senhor, não temos essa questão de olhar para trás e fazer uma análise fria. Aquilo que Deus fez na nossa vida. Como Deus guardou determinada situação. Você está aqui, você já era para estar morto, mas você está vivo. Porque Deus te guardou. A sua família era para estar destruída, mas você está aqui. Fiquei muito contente quando, semana passada, fizemos o casamento. Isso para a glória do Senhor. Mas fizemos o casamento. Lá na fazenda. E pessoas que não foram casadas, viveram juntos mais de 10 anos, tinham filhos dessa idade e tal, isso e aquilo, separados. É uma irmãzinha aqui da igreja, falando do amor de Deus para outras. As duas são professoras seculares. A outra veio, teve um encontro com Jesus, aqui ficou. Aí o casal jovem ainda, 40, 41 anos, era mais ou menos assim. E o rapaz veio, tal, isso e aquilo, e daqui a pouco começamos a conversar. Nove meses depois, casamento na fazenda. Batista é renovada, restaurando vidas. Aquilo que o diabo tentou destruir, aquilo que a limitação humana tentou desfazer. E foi coisa... Eu achei uma coisa linda, que não se dava com os parentes, com os pais. Italiano brabo lá, falando para o rapaz, me perdoa, me perdoa tudo que eu fiz. Não, me perdoa você. Tal, eu, vamos logo aí, o casamento tem que... Tal, isso aqui. Coisa maravilhosa, bonita, irmãos. Isso é o que o nosso Deus faz. Usando quem? Fala para o irmão aí, você. Usando a igreja, usando cada um de nós. Então, Deus permite tribulações, nos permite passar pelo deserto, pelas tempestades, para que eu saiba o tamanho da minha fé. E subiu para o barco. Estavam aterrados. Não haviam compreendido o milagre dos pães. Olha, se você ler o texto anterior, Jesus foi lá, multidões seguiam Jesus. E aí, no final do dia, a preocupação dos discípulos, preocupação humana. Senhor, o senhor já pregou, já falou, ensinou, esse povo está todo aí, parado, e não sai daqui, quer ouvir mais. Vai cair a noite, senhor. Não tem padaria aqui perto, não. Manda eles para casa. Dá uma palavra aí. E o que Jesus olhou? Essa parte não é minha, não é sua. O quê? Alimenta vocês eles. Aonde? Se o senhor despedir, eles vão seguir, vai achar aldeias povoadas e tal. Vão pedir, vão ser alimentados. Mas muita gente, não tem nada aí. Os discípulos foram ver, acharam o menino lá com cinco pães e dois peixinhos. Dois peixes, né? O adolescente come muito. O adolescente levou só para ele. Foi o único que levou. cinco pães e dois peixes, né? Jesus falou, traz, trouxe, abençoou, serve, né? Milagre. Antes disso aqui acontecer, um pouquinho antes, um dia antes, aconteceu o milagre dos pães, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Senhor, cinco pães e dois peixinhos, traz e serve. Trouxeram lá, Jesus abençoou. Cinco mil homens comeram, né? Dos cinco pães e dois peixinhos, ainda sobrou doze cestos cheios, né? Isso o povo de Deus chama de milagre. Milagre. Você vai andando, ouvindo, tal, de repente você precisa, pum, o milagre acontece na sua vida. Você nem percebe. Quantos milagres já aconteceu na sua vida? Alguns você sabe aqui, outros você saberá na eternidade, né? Mas vê, eles viram aquele sobrenatural, sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus. Quantas vezes nós duvidamos também do que Deus pode fazer? Eles haviam acabado. Não foi cinco mil homens? Quantos homens? Eles contaram só os homens. Homens, mulheres, crianças. Jesus alimentou vinte mil pessoas naquele dia com cinco pães e dois peixinhos. Eles presenciaram, pessoal de barriga cheia, né? Aí passou a aumentar mais aqueles que não queriam trabalhar, queriam comer. Não, ele faz milagre, ele dá comida e tal. Queridos, acabaram de sair de um grande milagre. E Jesus ia... Eles sabiam do que Jesus era capaz? Nós também sabemos do que Jesus é capaz, mas nós desanimamos, né? Ele te vê, ele te acompanha, ele te socorre, ele tem um intercessor. A palavra de Deus é fantástica, queridos. Então, olha só, ele não vai permitir alguma coisa. Sempre quando ele permite alguma coisa na vida, diga, quando ele permite alguma coisa na minha vida, é para eu crescer mais. Alguma coisa, ele está vendo que ele não está do jeito que ele quer. Pode estar bom para nós, mas ele fala, eu vou quebrar esse coração, eu vou amolecer esse coração, vamos dizer lá, o Salmo 51, 17, há um coração quebrantado, né? amolecido, Deus não despreza, né? Deus não despreza, né? Eu vou quebrar esse coração, eu vou fazer, se ele tiver que fazer, ele faz, mas olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação, ou problema, ou enfermidade, ou dificuldade, né? Que não fosse humana, diga, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, com o problema, com a dificuldade, vos proverá livramente de sorte que a possais suportar. Eu vou fazer desse meu filho, eu vou fazer dessa minha filha, eu vou pegar esse coração que ainda está endurecido, sabe? Eu vou pegar quem não está enxergando, eu vou amolecer esse coração, eu vou trabalhar, e às vezes a gente fica desesperado, né? Diga para o irmão aí, Deus está trabalhando, irmão, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, né? Ele não deixará que sejais tentados, né? Além da vossa força, além do que podeis, né? Então, antes com a tentação, o que ele vai, ele diz aqui, vai dar o escape, ele é o meu socorro, ele é o seu socorro, amém, queridos? Quanta coisa linda aqui, né? Que nós podemos ver aqui que Deus trabalha, muitas coisas acontecem, na vida da gente, mas ele vai nos ensinar, nós vamos ser melhores, se nós continuarmos firmados nele, Então, Deus não resiste, sabe o quê? A um coração sensível, amolecido, não estou falando de você ser banana, não, não é? Não é ser frouxo, não é ser mole e tal, você tem um coração voltado para o Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, né? Um coração que chega, sabe? A gente pode fazer tipo com qualquer pessoa, você pode mudar a voz, você pode fazer isso, você pode ter uma postura, mas que bom, que com Deus você não precisa fazer tipo, você não faz tipo, Ele sabe que você, Ele conhece você melhor do que você mesmo, você vai chegar e vai ficar, Deus gosta de um coração, errei Deus, pisei na bola, estou fraco, não sei o que fazer, eu não tenho solução, Deus, tem misericórdia, como Deus ama um coração amolecido que depende dele, né? Eu acho lindo, todo mundo conhece a escola do Titanic, Deus fala, Deus sobe em barquinhos, fala com o filho, já está dando a hora do almoço? Deus sobe em barquinhos, Deus sobe em barquinhos, mas não sobe em titaniques, lembram que o comandante do Titanic falou quando ele viu aquela construção magnífica, maravilhosa e tal, saiu nos jornais, nas revistas da época e tal, nem Deus afunda esse navio, não foi a declaração do comandante? Deus não sobe em coração endurecido, Deus não trabalha em coração endurecido nesse sentido, para fazer a obra e tal, o que ele quer fazer, ele tem muita coisa para fazer, ele não sobe em Titanic, mas ele sobe até em um barquinho que os discípulos precisavam remar, não tinha motor, não tinha nada, aí se cumpre a palavra do Senhor, Deus resiste aos soberbos, mais ele dá graça ao humilde e o quebrantado de coração. Então, queridos, não adianta, nós não conseguimos fazer tipo para Deus, não tem jeito. Sétima verdade, que é um confronto, nossa vida como cristão tem que se fazer conhecido Jesus onde quer que os meus pés pisarem. Na nossa vida como cristão, onde você colocar os seus pés, o nome do Senhor tem que ser conhecido. Quando a multidão chegava e via, não via Jesus, mas via os discípulos, que eles diziam, ah, Jesus está aí, Jesus anda com os discípulos, Jesus está na vida deles. Onde nossos pés colocarem, ela é na faculdade, que hoje é uma desgraça, fala a verdade, você aprende tudo o que é errado lá. Então, quantos eram da igreja, foi para a faculdade, está no mundão. canta em boteco, vai para a boate, faz um monte de coisa, e ganha, porque Deus deu o dom, que coisa que eu não entendo. Se eu fosse Deus, eu arrancava tudo dessas pessoas. Graças a Deus, não sou, e nunca serei, só um mil mais pequeno dos servos. Mas, queridos, como o mundo está? O mundo está todo ao contrário. E quando eu olho aqui, lá na faculdade, o brilho de Jesus tem que estar na sua vida. Lá no seu trabalho, não é para você morcegar, não. Você não vai se matar, você só vai trabalhar. Não é para roubar o seu patrão, é para você ver que o brilho do Senhor Jesus está na sua vida ali. Se você é patrão, também é da mesma maneira. O brilho de Jesus tem que estar ali. Na família, o brilho de Jesus tem que estar ali. E assim por diante. Amém, queridos? Então, a nossa vida como cristão tem que se fazer conhecer o Jesus onde quer que os nossos pés toquem. Marcos 6, 53 e 54. Estando já na outra margem, na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde a portaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Por isso que eles seguiam Jesus. Porque Jesus era diferente. Eles queriam tocar, pelo menos na ponta das vestes de Jesus para ser curado. Mas a marca ficou. Porque Jesus foi, subiu. Mas aí onde Pedro, Pedro, bruto, João, João mais manso da terra, não é? Jesus falou assim, João, o homem mais manso, não é? Manso. Tão manso que quando começou a andar com Jesus, foram numa aldeia lá, ele mandou Tiago e João ir lá, falaram da palavra, não aceitaram. Os dois voltaram, João falou assim, ó, nos dá ódio para a gente mandar fogo do céu e queimar a cidade inteira. Ó, João. Mas não ficou o homem mais manso depois? Ficou. Assim como Moisés também, não é? Então, saindo-lhes do barco, logo reconheceram. Onde você desembarcar, onde você está, as pessoas precisam reconhecer. Às vezes você nem fala no nome de Deus, mas o teu posicionamento, a tua palavra, a tua maneira de se vestir, a tua maneira de falar. Sabe, queridos, de tratar as pessoas, as pessoas vão ver algo diferente, essa pessoa é diferente. Tem que ser conhecido o brilho do Senhor Jesus. Alguém vai falar, nossa, o Senhor é na vida dele, o Senhor é na vida dessa pessoa, né? E aí, a pessoa vai sentir vontade de conhecer a vida que você tem, de frequentar o lugar que você frequenta, de ter o conhecimento que a pessoa está passando, né? Então, as pessoas, aí vão chegar para você, vão falar assim, olha, você venceu, porque, nossa, você é um bom remador. Nossa, você tem força, né? O teu barco não vai a pique, Jesus falou, os discípulos falaram para Jesus na outra passagem, o Senhor nem se preocupa com a gente, a gente vai sossobrar, a gente vai, o barco vai afundar aqui, o Senhor não está nem aí, né? Então, olha, o barco não vai afundar, não vai afundar, né? Então, quer dizer, nós precisamos reconhecer que Jesus está na nossa vida, né? Que Ele não vai deixar isso acontecer. Quantos barcos, Quantas vidas, né? A gente tem visto e que conheciam a verdade e hoje não é uma verdade. Sabe, queridos, eu vejo algo espiritual aqui. Deus falou para os discípulos, pegue, vão para outra margem, atravessa, vão para outro lado, né? Jesus, um dia, falou para nós assim, olha, vocês entraram no barco, vai para outra margem, os discípulos, vai para a Genezaré, vai para outro lado, o Senhor falou para nós, vocês entraram no barco, né? Atravessa, continua remando, continua remando, quando não tiver força, continua remando ainda, né? Não é pela tua habilidade, não é pela tua força, né? Você está atravessando o mar, você vai chegar do outro lado, você não vai chegar em Genezaré, você vai chegar na Canaã Celestial, queridos, né? Aquele que falou assim, olha, não se preocupe, né? O caminho é um pouco longo, longo, continue remando, continue remando, né? Não se preocupem, João 14, 2, né? Eu vou na frente, eu vou preparar lugar, vou preparar um lindo lugar para vocês, na casa de meu pai, ah, tem meia dúzia de morada lá, só os bonzinhos vão para lá, não é tal, tal, não, na casa de meu pai, há muitas moradas, moradas, ó, e eu vos tenho dito, vou preparar lugar, quando tiver tudo pronto, eu venho buscar vocês, eu venho buscar vocês, então, continue remando, querido, continua remando, querido, continua remando, igreja batista renovada, você não vai para o outro lado da margem, para Genezaré, você vai, não é, vai para Canaã Terrestre, como o povo do Antigo Testamento foi, você vai para Canaã Celestial, claro que você vai chegar lá, porque ele prometeu, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu vou voltar, eu vou trazer vocês, junto comigo, e vamos estar sempre juntos, é uma outra fase, é uma outra fase, é uma outra, a Bíblia chama de outra era, você vai comer, vai beber, vai comer carne gorda, que a Bíblia diz, e não vai engordar, se você não gosta, vai aprender a gostar também, a Bíblia fala isso, sabia, vai ter um banquete, de sete anos, fartura, benção, queridos, sabe por que, que nós vamos chegar lá, você vai chegar lá, não é porque você é bonzinho, que você é bom remador, que você é habilidoso, você vai chegar lá, porque você está no barco de Jesus, porque ele derramou a graça, sobre a sua vida, amém queridos, oitava, oitava, o pessoal do louvor pode subir, oitava verdade aqui, que nos confronta, o fruto do nosso trabalho, tem que contribuir, na realização, da obra de Jesus, o fruto do seu trabalho, tem que contribuir, na obra, no reino do Senhor Jesus, amém queridos, é por isso, que às vezes, a gente põe os irmãos aqui, para falar sobre o dízimo, você está sentado em uma bela cadeira, porque é o teu dízimo que está aí, você tem ventiladores, porque é o teu dízimo que está aí, você tem ar-condicionado, porque é o teu dízimo que está aí, daqui a pouco você vai ter, nas próximas semanas, você vai ter uma visão totalmente diferente aí, porque o teu dízimo está aí, para alcançar tantas e tantas outras vidas, e tal, se você pensar bem, aquele dízimo tinha que ficar até lá fora, porque até aqui, para comprar aqui, foi o teu dízimo, mas você não dá, não fica lá fora não, vem aqui, porque Deus é misericordioso, amém? Olha só, que a 18ª bênção aqui, o fruto do nosso trabalho, tem que contribuir, para a realização do reino de Deus, tudo vai ficar aqui, Marcos 6, 55, 56, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que eles estavam, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos o tocavam, saiam curada, o fruto do teu trabalho, do teu remar, do teu, sabe, da tua vida com Deus, do teu investimento, e tal, não é porque você é habilidoso, é porque Deus é bom, o teu barco, a tua vida, a tua família, não vai naufragar, sabe por quê? Não é por causa das suas, não é por causa dos seus diplomas na parede, não é nada por causa disso, é porque Deus é maravilhoso, e a graça dele foi estendida a cada um de nós, amém, queridos? Então, quando nós chegarmos na outra margem, nós devemos permitir que as pessoas saibam que Jesus está conosco, e que ele é poderoso para salvar, então, a igreja, queridos, eu vejo nesse texto aqui, a igreja foi comissionada para isso, foi dada autoridade para vencer o maligno, o inimigo, quantos que estão aqui, que faziam tantas coisas erradas, hoje já não fazem mais, estão trilhando, estão crescendo, não é se, se vai prevalecer, não é o dinheiro que traz paz, o dinheiro precisa, porque é a moeda que nós vivemos, sabe, não é você ser bem sucedido, que vai te trazer garantia, quem traz tudo isso para a gente é Jesus, amém, queridos? Então, você chega à conclusão, Deus me abençoou, Deus me fortaleceu, tal, por que eu não vou investir no reino de Deus, se depois tudo vai ficar aqui, a nossa vida vai ficar aqui, tudo pertence ao Senhor, amém, queridos?